Rapaziada do Carex Street, tô aqui pra falar pra vocês e mostrar pra vocês um novo download que saiu, rapaziada Esse método aqui é um método meu, beleza? Que eu fui lá e pesquisei e achei o APK do Carex Street pra quem quiser baixar, beleza? E testar pra ver se vai funcionar, tá ok? Eu vou estar disponibilizando aqui no vídeo, beleza rapaziada? Por enquanto que eu corro aqui, faço a corrida, etc, então já vai deixando o like aí, rapaziada, pra esse novo método que eu tô trazendo pra vocês E eu vou ir falando pra vocês aqui e vou mostrando na tela aí como passo a passo, como fazer tudo, beleza rapaziada? Então já vai deixando o like, se inscrevendo aí, mano, o jogo tá bem lisinho, véi A primeira vez, rapaziada, que a gente entra no jogo, sempre vai rodar liso, foi o que eu percebi E de acordo com o que você vai jogando, o aparelho vai esquentando, mano Vai fritando o aparelho, né? O hardware Ó, o carro me joga pra longe, mano É, por causa de cachaça É, e de acordo com o que vai fritando o seu hardware É, fazendo com que o celular use mais a GPU, a CPU É, e o processador E ele vai esquentando Aí o jogo vai caindo FPS e aí vai ficando bugando, mano Vai bugando tudo e aí vai travando Vai caindo drasticamente o FPS Eles tem que melhorar essa questão aí, mano Não sei porque eu não tô conseguindo fazer essa Essa corrida Eu acho que eu tenho que melhorar o meu carro O jogo também tá bastante bonito Mas tá mal otimizado, é aquilo, né? Bora lá, rapaziada Bora lá, vou tentar fazer essa corrida aqui E, rapaziada O primeiro passo que vocês têm que fazer aí, tá? É, você está abrindo o seu navegador aí, beleza? É, vocês abrem o seu navegador aí É, eu não vou correr aqui não, mano Porque se eu correr aqui Eu não vou nem conseguir tá explicando pra vocês Eu também não vou nem conseguir alcançar os caras Então deixa eu voltar pra cidade aqui Acabei gastando moeda à toa Mas, rapaziada O primeiro passo que vocês têm que fazer aí Pra tá instalando o game É, vocês têm que ir aí no seu navegador, beleza? Abre o seu navegador aí E vocês vão tá pesquisando o seguinte Pesquisa aí, rapaziada APK Combo, beleza? Pesquisa aí, APK Combo É, o primeiro site que aparecer É, é o site do APK Combo, beleza? Vocês podem clicar aí E entrar, é totalmente seguro Totalmente ok O site do APK Combo é de boas também Pra você tá instalando jogos É, e vocês vão pesquisar lá No site do APK Combo É, logicamente, né? CarX Street, beleza? Pesquisa lá CarX Street É, e aí Vocês vão tá conseguindo Achar o game E aí é só instalar, beleza? É assim que é que funciona, rapaziada Bem rápido mesmo Tô fazendo esse vídeo aqui Bem rápido pra vocês É, pra você estar conseguindo instalar aí Tranquilamente É, vou tá lembrando pra vocês aqui, ó Vamos tá relembrando, beleza? Primeiro passo Vai tá aparecendo tudo na tela Pra vocês aí E etc, beleza? Primeiro passo Pra quem não entendeu ainda É você entrar no seu navegador No navegador que você utiliza Pra baixar aí, entendeu? Se você usa o navegador UC aí Pra baixar mais rápido, etc UC Downloads Você pode baixar também Que instala mais rápido Porque o jogo é bem pesado É 1GB Mas vocês vão ter que ir no Google No seu navegador Ok? Que você utiliza pra fazer o download E navegar Vocês vão pesquisar lá É, APK Combo Vocês vão entrar lá no site do APK Combo E aí vocês vão pesquisar lá É, dentro do site do APK Combo É, CarX Street Vocês precisam lá Vocês vão clicar Você só vai clicar lá na setinha de download E aí depois você vai clicar Em cima do jogo lá de novo Vai tá aparecendo tudo na tela Que vocês tem que fazer aí E aí vocês clicar lá em cima De lá e baixa, beleza? Muito fácil, muito fácil mesmo Instalar o jogo Aí pela APK Combo É um novo método também É, tem outro método também Comentem se vocês querem Que eu mostre pra vocês É, eu vou tá mostrando também Nesse vídeo aqui Outro método também Logo, rapaziada Vamos tá ensinando outro método aqui Que é lá pelo aplicativo Do, do APK Party, beleza? Vocês instala aí o aplicativo Do APK Party É, instala o aplicativo Vai lá no seu navegador Pesquisa APK Puri Beleza? Pesquisa lá APK Party E aí vocês vão instalar O aplicativo do APK Party Beleza? Vocês instalando o aplicativo Do APK Party Vocês vão pesquisar É, car É, o nome de um jogo secundário aí Do, do Carex Street, beleza? Exemplo, o Carx Drift Pesquisa lá Ou vocês pesquisam o nome Da Carex Technology E aí vocês vão descer lá E procurar o Carex Street, beleza? Mas, mano Todos os links vão estar aí na descrição Beleza? É, todos os links vão estar na descrição O link do site É, e o link Do, do site do APK Party Também pra você estar instalando E testando aí Deixar já instalado aí Pra Vai que lançar global E você já deixa instalado No celular de vocês Eu não sei, né? Mas vai que funciona Esse novo método Aí, ok? Então esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra esses métodos É, deixa o seu like Se inscreve aí Pra mais conteúdos aqui De Carex Street Tamo junto Valeu Falhou E Fui Te vejo no próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri